Nas ruas, a população sabe que em tempos de crise é preciso ter muito cuidado para não se endividar. Até a minha geladeira ultimamente eu estou desligada porque o consumo está tão caro, em vez de caro, tudo tão caro. O que a gente faz para poder economizar, a gente vai fazendo. Feira é só o principal mesmo, para não gastar, porque também não tem o que para gastar. A última pesquisa de endividamento feita pela FEComércio mostra que 31,2% das famílias goianienses estão endividadas. O número é menor do que no mês de agosto e quase a metade da média nacional, que é de 58%. Comparado com Brasília, comparado com Sul, Sudeste, a renda do goianense é menor. Se estávamos vendendo menos, também o trabalhador que é comissionado também estava tendo a menor renda. Então ele iria comprar menos e endividar menos também. A quantidade de endividados com contas em atraso também caiu, de 20,2% para 18,6%. O número de famílias que não terão condições de pagar a dívida se manteve praticamente estável. Outra boa notícia é que subiu o nível de confiança do empresariado do comércio. Há um ano a confiança era de 95,9%, num índice que vai de 0 a 200%. Hoje está em 114. Acima de 100 já é considerado otimismo. É um crescimento que nos leva a crer que estamos no caminho da recuperação. E nós esperamos isto.